Já está, não vou levantar cedo, não, só pode me acordar, não vai ter tempo. Para não, não. Sim, sim e não. Já há alguns. Por acaso, o pessoal que amanhã vai ficar aí, está a ver? É isso? Já, já, já. Não, mas não é isso, tipo, eu gosto das pessoas, eu não sei. Mas... Sei lá, é diferente, tipo, eu entrei num programa ao meio, então estava habituada a muitos jogos, tipo... Já há muitos jogos feitos, é? Estava aí parado, para mim, tipo, ao que eu estou habituada, percebes? Portanto, e os novos e os nossos também não estão... É isso, já. Percebes? Ainda não estão entrasados no jogo, percebes? Mas também ainda vamos no terceiro dia, portanto... Sim, sim, sim. Só que pronto, eu no meu terceiro dia já tinha mano para mano hoje. Não é uma tradição, percebes? Aqui é mais complicado. Já tinha que ver, foi ver-me no terceiro. Não, mas aqui é mais complicado. Ali eu por mim, por mim falo. Está de início, é diferente. Não é? Por mim falo. Sem... Mas vamos ver. Começo agora para ir jogando e não sei o que atender, aproveitando as atividades. Não dá para pegar assim, não. Para jogar, 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 só daria para jogar mais com os novos que entrassem. Como isto foi início, nós criámos demasiada afinidade com muita gente. Ou seja, distorce-se... Não, quer dizer que vão começar a entrar outras pessoas, não sei o quê... O que vai mudar? O que vai mudar completamente o jogo? Estás a fumar? Ele não está a fumar, o que é que tu queres? Tem uma pica azita. Mas queres um cigarro? Queres? Podes-a tirar a minha gaveta. A cena é de haver muitas afinidades também aqui, está-te a perceber? Pô, destabilizou um bocado o jogo. Está tudo preocupado com as afinidades agora. Daqui a duas, três semanas estão-se tudo pouco cagando para as afinidades. Ah, sim. Afinidades. Sim, de certa forma. Ah, tudo cagando. Não, não vou deixar de sair contigo lá fora. Sim, não é isso. Há sempre pessoas que, desde que entres até que sais, te mantens próximo delas. Mas não é rumo estar agora. É tudo que fazes amor. Isto é... Onde há discussão é amor. Ou não. Depende das discussões. Eu à procura dos cair, estava aqui enfiado assim. Onde há discussão é amor, mas também depende da discussão. Porque às vezes não é nada amor. E eu sempre disse para haver ódio é amor. Não existe ódio sem amor. Tipo... Mas lá está. É o terceiro dia. Segunda semana as coisas já começam a mudar. Terceira semana começa... Muito mais ar de cor. Sexta-feira, quando nós apanharmos o extra, muita coisa vai mudar. Claro. Achas? Esta gala vai trazer muita confusão. Achas? Esta gala vai mudar... Esta gala vai ganhar muita gente. Mesmo vai. Pois vai. Porque todas as conversas que estás a ter vai passar... Todas as conversas que estás a ter vai passar tudo. Estão privado. Estão só vai se disseres alguma coisa de mal. Não é de mal. É tu comentas o que vês. Não é de nada. Comentas as tuas cenas. Tu comentas o que vês e as coisas passam ali. Só passa... Pois, às vezes é isso. Tipo... Um bocado da conversa interpreta-se de outra maneira. Por exemplo... Estás a falar supostamente nenhuma maneira de dizer. Dizer... Ah, não sei o quê. Eu acho que o Flávio está a fazer ajuda com a Vanessa. Não sei o quê. Ou para me picar, não sei o quê. Mas, por exemplo, dou-me bem com ele. A parte dou-me bem com ele, esquece-se. Esquece. Que isso não existe. Isso não existe. Ou o Roy acho bem belé. O teu boé de José de Irola. Eu já falei disso. Aí é que sai ver... Aí é que depois na segunda semana vai haver-se o jogo. O que é? Ah, foda-se. É realmente ela... Aí na segunda semana é que vai haver jogo. O que é que tem? Ah, foda-se falar. É assim, falar mal de alguém. Nunca falei aqui dentro. Também não. Nem vou falar. Agora assim, se tu vês uma situação... Tu comentas... Vais comentar, não é? Vais surgir. Não quer dizer que estejas a falar mal. Não, não. E aí a gente vai ter... Tu comentas as situações. Sabe porquê? Sabe porquê? Era orval. Isto. Isto está muito paradinho. Aí está. Isto vai reventar a sexta-feira. A segunda semana começa a haver problemas... Não, não, não. Não, não. Depende também se sair alguém, se vai sair. Então não vai sair. Hã? Não. Então não vai sair. Dun'...